Senhoras e senhores deputados, lembramos-nos todos, certamente, dos 3Ds que eram atribuídos ao 25 de abril, descolonizar, desenvolver, democratizar. Acaso para dizer que a política deste Ministério da Agricultura ficará conhecida por muitos Ds, mas são outros, infelizmente. O desprezo pelos agricultores, o desperdício dos fundos comunitários para a agricultura, a dilação das candidaturas dos agricultores até ao dia de São Nunca à Tarde, a destruição do investimento modernizador na agricultura, a desatenção às prioridades nacionais da agricultura, a desorganização do Ministério e, irónica e surpreendentemente, até o diospiro, porque se um agricultor quiser produzir cereais ou leite ou carne, bens primários e essenciais, tem uma pontuação mínima. Se quiser produzir o que é respeitável, o diospiro ou a vaga do sabogueiro, tem uma pontuação máxima. E isso diz tudo sobre a política agrícola do Sr. Ministro da Agricultura. É certo ainda que o Ministério da Agricultura se caracterizou por semear a discórdia no setor e por terminar com uma certa forma de desautorização, e estou a ser benigno na expressão que uso, relativamente à capacidade negocial com os produtores e os agricultores. Foram, em grande medida, Sr. Presidente, Srs. Ministros e Sras. e Srs. Deputados, três anos perdidos. É mais fácil recordar os conflitos do Sr. Ministro da Agricultura do que as suas obras. E é mais fácil recordar as suas derrapagens verbais, que hoje em dia já não se singem ao CDS, e é mais difícil recordar quais tenham sido as suas reformas estruturais. É, por isso mesmo, importante fazer uma avaliação crítica destes anos e dizer-lhe, Sr. Ministro, com toda a frontalidade, que foi um erro desincentivar a cultura dos cereais, como hoje se vê, dado o grau de dependência do país em matéria de importações de bens essenciais. Que foi um erro acabar com a eletricidade verde à conta de uma demagogia precária que nunca se viu confirmada nos factos. Que foi um erro desvalorizar a eletrificação nos projetos de investimento dos agricultores. Que foi um erro reduzir ao mínimo as medidas agroambientais. Que foi um erro reformar o antigo INGA e o antigo IFADAP sem cuidar da respectiva certificação, porque isso contribuiu para os atrasos nos pagamentos. Que foi um erro contrariar ou desincentivar a entrada de jovens agricultores. E que foi um erro multar, entre aspas, os agricultores portugueses, escolhendo a modulação voluntária. Tudo isto, Sr. Ministro, são erros demais. Mas passamos também à avaliação do presente, dos dias de hoje. Onde, curiosamente, num setor onde é evidente a caracterização da economia de mercado, o Ministério acaba por falhar. Onde, numa economia de mercado, o Estado não pode falhar. Ou seja, na fiscalização. Sr. Ministro, tem hoje milhares e milhares de agricultores à espera do regime de pagamento único de 2007. Ou seja, do ano passado. Comprometeu-se várias vezes a fazer o pagamento, a última das quais até ao último dia de junho. E, porém, milhares de agricultores ainda não viram aquilo a que têm direito. Qual é a razão? É que o Ministério não consegue fazer a fiscalização das ajudas. Tendo que fiscalizar até 5% das ajudas, nem isso consegue fazer para poder honrar o seu compromisso, que é pagar até 10 horas. O outro exemplo é que o Ministério falhou relativamente ao nemato do Pinheiro, exatamente na fiscalização. O Governo tinha dois compromissos em nome do Estado português. Conter a doença e ela aumentou. E tinha a erradicar a doença e ela a lastrou. E agora, perante uma ameaça de embargo e perante a consideração de todo o território nacional como potencialmente afetado, é importante perguntar porquê que o Estado falhou. Falhou na fiscalização, esqueceu-se de fazer a prevenção e esqueceu-se de fiscalizar o transporte da madeira cortada. Sr. Ministro, pode falhar em muitas coisas. Na fiscalização, o Estado, numa economia de mercado, não pode falhar. E, finalmente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, façamos ainda uma avaliação do futuro para perceber se V. Exª usa eficientemente os fundos comunitários, define corretamente as prioridades e põe em marcha os mecanismos de candidatura tal como os agricultores merecem. O que é que já sabemos? Que no ano de 2005, de acordo com a regra N mais 2, está fechado, 35 milhões de euros ficaram por usar de fundos comunitários. E, em matéria de planos operacionais, cerca de 30 milhões de euros para a agricultura ficaram por usar. Eu não acho que seja a vocação de Portugal devolver a Bruxelas o dinheiro que dificilmente andou a negociar para beneficiar a agricultura portuguesa. Em segundo lugar, sabe-se que desde 2005 não há investimento na modernização na agricultura. E sabe-se mais que o PRODER era 2007-2013. Em 2007 não houve candidaturas abertas, não houve pagamentos feitos. Em 2008, com requintes de malvadez, que são típicos de uma burocracia fechada e não o responsabiliza a si, mas aos seus serviços. As portarias e avisos foram publicadas tão tarde que se juntar os prazos para os agricultores se candidatarem, as candidaturas serem avaliadas, o gestor tomar a decisão e os contratos assinados, chegamos a 31 de dezembro. E não há, mais uma vez, mais um ano seguido, um cêntimo na modernização da agricultura em Portugal. E, como lhes disse no início e termino, Sr. Presidente, não nos parece que as prioridades estejam corretamente definidas pelo que nos parece inevitável a revisão e a reorientação do PRODER. Por isso mesmo, Sr. Presidente e Sr. Ministro, temos hoje menos agricultores, mas isso talvez fosse um traço do destino. O que não era um traço do destino era termos agricultores mais empobrecidos. Temos hoje menor produção do que devíamos ter e podíamos ter em produtos essenciais e maior dependência da importação. Não tivemos um bom Ministro da Agricultura. Precisamos de uma política agrícola que atenda às prioridades nacionais.